Eita, louca, tô brincando com o bumbum Se rebola gostoso, limpina me olhando, eu te pego de jeito Se começar a embrazando contigo, é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina te olhando, eu te pego de jeito Se começar a embrazando contigo, é fai Não vou mais parar, você vai acertar Vai, malandra, show me something, I'm saying, baby, you know I want you I need a baby, I'm trying to spank it, I can give it to you, can you take it? Eu tô louca, bebendo, tão sulto, e vou vendo, eu tô vendo, não parando Vai, malandra, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra